O movimento de Goiânia nas últimas duas décadas surpreende. Bairros que até pouco tempo estavam em regiões mais afastadas, hoje abrigam diversos condomínios fechados de alto e médio padrão. A classe média é uma das que mais tem adquirido imóveis nessas localidades. Antes de escolher um condomínio horizontal para morar no Jardim Novo Mundo, a Laila tinha outra visão do bairro, localizado na periferia da capital. A referência que eu tinha do setor Jardim Novo Mundo é que era o local de bang bang, morria um a cada esquina, então tinha verdadeiro terror de passar pelo Novo Mundo. É, mas os tempos são outros. O Jardim Novo Mundo é datado dos anos 50, quando a família Moraes fez a doação de várias terras para a construção da capital. Outra parte dos terrenos do bairro foi vendida a preços mais baratos. Demorou, mas o setor hoje conta com rede de esgoto, asfalto, água e luz. A construção do eixo Anhanguera na entrada do Jardim Novo Mundo também trouxe progresso e um comércio expressivo. Num passado ainda recente, a maioria dos moradores de Goiânia só conhecia o lado de cada BR-153. Poucos se arriscavam a conhecer o que tinha além da rodovia. A Fátima ousou atravessar esta fronteira do preconceito urbano e descobriu belíssimos condomínios fechados, onde as construtoras apostaram no conforto, na qualidade de vida e no lazer. Eu estou, assim, satisfeita aqui, eu não tenho problema nenhum, não tenho medo de ficar sozinha aqui. Pra mim está tranquilo. Só neste condomínio são cerca 19 casas cercadas pela natureza, onde os pássaros da região também resolveram edificar moradia. Nem parece que estamos numa grande metrópole. A gente consegue uma feira à noite, pertinho de casa, uma feira sábado pra comprar verdura, sabe? Vizinhos que ainda trocam pratinho com pão de queijo, aí quando você vai devolver o pratinho, eles te dão outra coisa, essas coisas assim. Nós encontramos tudo isso aqui, associado à natureza, né? Que aqui está cheio. Para falar sobre essas mudanças nos bairros da capital, eu converso agora com o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, John Mivaldo da Silveira. Oi, presidente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Lira, boa tarde. Bom, presidente, como é que está acontecendo aí essa mudança, né? No ordenamento da cidade. É, essa prática ou essa constatação de novas tipologias de bairros surgidas com a ideia de cidade-jardins, né? Muito desenvolvido a partir do início do século passado nos Estados Unidos, vindo depois para o Brasil e tomou força aí realmente nos últimos 20 anos. Goiânia se destaca hoje no contexto nacional em relação a essa tipologia de organização de vidas, né? E a gente traz aqui também para o debate questionamentos em relação, por exemplo, quem é que vende esses condomínios, o que é que está querendo vender? Primeiramente, se coloca a questão de segurança, né? Depois a questão de contato com a natureza e entre outras coisas mais. É questionável a questão de segurança e isso até em discussão com técnicos da área militar, a gente entende, ou pelo menos entendo, quando você está fechado para o público, é questionável o nível de segurança. Eu acredito que o marginal, ele se sente muito mais seguro atrás dos muros, ou entre os muros, do que alguma coisa aberta. A cidade moderna também, cidade modernista, advinda aí do início também do século passado, século XX, ela traz novas contextualizações e relações da sociedade com os espaços públicos. Jane Jacobs, jornalista interagida com a questão social urbana, ela coloca muito bem e a gente defende. A cidade está segura quando existe movimento, quando existem pessoas e olhos vistas a tudo quanto é coisa que se passa. Se você fecha, se você prende e dificulta a visão das pessoas em relação ao que está acontecendo no espaço público, isso só facilita, só ajuda o marginal. Então, os Estados Unidos, inclusive, recentemente, tem mudado a ótica, tem mudado a percepção em relação às novas formas de morar. Então, a ideia é de cidade compacta, mas de cidade aberta, cidade livre. Sem muros. Sem muros. Natureza, vizinhança, emprestar açúcar, isso é coisa de antigo, de vila e de bar. Essas coisas não são frutos de um condomínio fechado. Na verdade, são relações que a cidade antiga traz e é bom a gente recuperar um pouco disso também. O senhor acredita que essa forma de muros, sem muros, também forçaria até ao poder público, como a segurança pública, a investir mais nessa questão que a gente vive aí, que tem um crescimento intenso a cada ano ou até a cada mês, né? Exatamente. A cidade é uma coisa só. À medida que você começa a se separar em relação a alguma parte da sociedade que se coloca marginal ou marginalizada, você só segrega. A maior experiência que a gente tem nisso no mundo é a Jonesburgo, o apartheid de Jonesburgo, onde se localiza a maior quantidade de condomínios fechados. Você vê lá condomínios dentro de condomínios, né? Então, e até pouco tempo, era a cidade mais violenta do mundo. Deixou de ser. Mas não é o exemplo para o mundo. E eu acho que a gente está numa guinada errada. E é mais um produto aí do mercado imobiliário tentando vender alguma coisa irreal para a sociedade. Mas em relação, por exemplo, ao desenvolvimento do comércio, saindo esse comércio aqui em Goiânia, particularmente, do centro e de Campinas, a criação desses locais poderia desenvolver outros pontos de comércio na cidade? Pelo contrário, o comércio não pode ser visto de maneira isolada. O comércio, as pessoas vão de um lugar para outro comprar o que lhe interessa. À medida que você localiza e direciona esse comércio especificamente para um condomínio, organizando e limitando a participação de outros públicos, você só dificulta. A origem da cidade, há 10 mil anos atrás, nada traz como... nem a cidade medieval. A cidade medieval é onde os muros, onde a cidade era cercada por muros, né? As pessoas moravam fora dessa cidade, mas tinham o direito de chegar à cidade para viver cultura, para fazer comércio, né? Nem isso se traz enquanto receita, enquanto possibilidade para o público, para a sociedade. O que a gente vê, na verdade, são as segregações em aumento proporcionalmente muito grande e, na minha opinião, só aumenta os índices de insegurança da sociedade e das populações. Em relação a aumentar, o senhor acredita que vai aumentar esse tipo de empreendimento aqui na capital? Tem aumentado, mas eu acho que vamos chegar a um determinado momento até pelo receituário, pela prática de onde surgiu isso, que é, na verdade, dos Estados Unidos, mais, assim, categoricamente, que já está dando uma guinada de rever esse modelo de ocupação. Eu acho que em poucos anos nós vamos ver que a gente comprou mais um engodo e vamos retomar outras formas mais interessantes, mais sociáveis de convívio. Obrigado. Obrigado.